Cristal é uma excelente cadela que a gente tem de busca, tem uma vasta experiência. Aduou juntamente com a gente lá em Brumadinho, conseguiu lograr isso nas buscas, localizando muitos corpos e segmentos. É uma excelente ferramenta de trabalho que a gente tem. Tenente, falando sobre esse trabalho que a gente vem acompanhando já há 13 dias, entramos agora no 13º dia de buscas ao assassino Lázaro. Um trabalho muito difícil, inclusive coloque imagens do local pra mim, por favor. Imagens lá da região de Cocalzinho, pra gente mostrar a região de difícil acesso, tenente. Uma área com mata fechada, vegetação de difícil acesso para os policiais que estão atuando. E como é que funciona o trabalho num local como esse? Porque a gente fica acompanhando de longe, nosso telespectador que acompanha as notícias de casa, pelo jornalismo da Record, e às vezes a gente não tem a noção de como é essa região. Uma região de difícil acesso e, por mais que tenhamos aí cerca de 200, 300 policiais nas buscas, não é fácil encontrar alguém que tenha experiência, que tenha vivência numa área de mata como essa, né? Sim, é um local de difícil acesso, mas até pro trabalho dos nossos cães, pelo treinamento diário dos nossos cães, a gente realiza treinamento nesse tipo de ambientes. Porque a maioria das vítimas que a gente vai procurar, as vítimas desaparecidas, estão nesse tipo de local. Então nossos cães já estão adaptados quanto à temperatura, quanto à vegetação, quanto ao relevo desse tipo de terreno. E por isso a vantagem de estar utilizando o cão como uma ferramenta de trabalho pra otimizar essas buscas. Que o cão consegue sair à frente da equipe fazendo a barredura através do cone de odor, que ele vai farejando o cheiro da vítima que vem sendo levado pelo vento, ele consegue captar o ponto mais forte de odor que tem naquele local, consegue identificar um indício positivo pra equipe e com isso a equipe consegue progredir mais fácil no terreno. Esse que a gente tá mostrando aí é quem, entendente? Essa aqui é a Atena, ela tá iniciando o trabalho, ela tem oito meses, é um cão labrador que ela vai ser utilizada pra técnica de venteio, assim como a Cristal que tá lá trabalhando, como o Dart e os outros labradores. diferentes do cão Rope. Então o cão de venteio é esse cão que a gente vai soltar, ele vai trabalhar solto, ele vai à frente do seu condutor, ele vai captando o odor de qualquer pessoa que esteja à frente naquele terreno, pelo vento, o vento vai transmitindo aquele odor pra ele, e ele capta o cheiro como se fosse um cone mesmo. Lá no vértice daquele cone que vai ser o ponto mais forte do odor, ele consegue direcionar o bombeiro, a equipe de trabalho até aquele ponto. Agora, tem sido um trabalho difícil, tenente, porque, segundo a própria polícia, o Lázaro, ele conhece muito bem a região e ele caminha no rio, por dentro da água ali, a água geralmente bate na altura do joelho, na cintura, ele vai por dentro do rio, justamente pra dificultar o trabalho dos cães farejadores, pra que ele não deixe rastros. Vocês, sabendo disso, qual estratégia, qual técnica que usam pra tentar localizar o Lázaro? Então, como eu falei, como eles trabalham pelo cone de odor, então, mesmo ele tá passando pelo meio líquido, no momento que ele tá deslocando, aquele vento que vai passando pelo corpo da pessoa, vai jogando aquelas células mortas que a gente tem no corpo, essas células vão caindo o tempo inteiro no chão, e esse vento vai jogando aquele odor, mesmo ele trafegando ali pela água, esse odor vai chegar até nas narinas do cão, e o cão vai conseguir direcionar o rumo que ele está percorrendo. Já são cinco cães agora, cinco animais do corpo de bombeiros usados nessas buscas, nessa caçada ao criminoso Lázaro. Tenente, no caso de uma pessoa desaparecida, né, um familiar tem ali uma peça de roupa, e aí vocês usam pra que esse cão cheire a peça de roupa e passe a ter ali algum tipo de informação. No caso do Lázaro, que não tem uma peça, não tem algo que tenha pertencido a ele mais facilmente, como que é feito esse trabalho? Por exemplo, a gente tá com o cão Rope, que ele faz esse tipo de trabalho, que é o faro por odor específico, é o rastreio. É aquele cão que vai pegar esse objeto, vai cheirar, vai colar a narina no chão, e vai percorrer a trilha, ou tentar cruzar a trilha que essa pessoa passou. Então, qualquer objeto que ele tenha utilizado, como já foi encontrado no percorrer do caminho, objetos que ele utilizou, que ele pegou, então a gente pega esse objeto com a luva, coloca dentro de um saco inerte, e esse objeto é utilizado, que a gente fala, pra ligar o cão. Então, o cão vai cheirar esse objeto, a partir dali ele vai memorizar aquele odor que tá naquele objeto que aquela pessoa pegou, encostou, e a partir dali ele vai seguir aquela trilha, tentando localizar o rastro que essa pessoa passou, ou cruzar a trilha, onde ela possa ter passado por vários locais. Tenente, pra gente encerrar, nesses dias de buscas, algum dos cães que trabalham lá na região de Cocalzinho, já deu algum sinal de um local onde Lázaro passou? Vocês já tiveram algum alerta desses cães? Sim, os cães já positivaram alguns pontos que ele passou, já foram pontos frios, né, mas localizou alguns pontos ali, então a partir dali consegue progredir nas buscas, com essa marcação positiva dos cães, que em determinados locais que ele esteve.